Rapaziada, seguinte, eu e o Vini, a gente tá voltando agora da casa do Reinaldo, tá ligado? A gente tava numa gravação e olha a chuva que começou do nada. Sério, eu tô preocupado, porque tipo assim, olha isso. Posso abrir rapidão, Vini, só pra mostrar pra galera? Olha isso, olha a chuva como que tá. Nossa, fecha, 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 fecha. Ai, tá molhando tudo. Mano, molhou a câmera toda. Tá muito difícil de encher, mano. Sério, sério, vocês não tem noção. Tá tudo, 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 tudo enchendo de água. Tá dando trânsito ali do outro lado. A gente não sabe o caminho, a gente tá literalmente perdidos. Bom, eu pus aqui o limpador na velocidade mais rápida que tem. Porque senão você não consegue ver. Sério, foi do nada, mano, do nada. A gente acabou de sair da casa do Reinaldo, não tava chovendo lá. Do nada pegamos o caminho com muita chuva, tá ligado? Mas tudo bem, vai dar certo. Vamos seguir por esse caminho, seguindo reto, ó. Tem uma galera aí, vamos seguir todo mundo, porque uma hora a gente chega lá. Véi, sério, vocês não tem noção. Olha lá, tá vendo? Deu trovão. Eu tô preocupado, porque eu falei pra Natália que eu tô chegando em casa. Ela acabou de me mandar aqui que tenha um alerta de que ia vir uma chuva forte e acabou de chegar essa chuva forte. A gente tá nela. Ó, agora melhorou. Ainda tá forte, mas tá melhor agora. Eu vou te falar, eu até pensei em parar o carro. Parar o carro, você acha que seria melhor? Do jeito que tava, tava muito forte. Pior que é. Só vamos pra casa, véi. Vamos pra casa e vamos torcer pra não voltar a chover. Rapaziada, voltou a chover. Já achamos o lugar, pelo menos, pra ir embora, né? Já achamos o cabinho de volta. É, já tá mais perto. E olha, olha ali, mano. O chão, olha como é que tá ventando pra caramba. Pois é. Não dá pra ver direito, mas, mano, tá voando tudo, ó. Tem uma sacola ali. Olha a árvore ali, mano. Caraca, tá caindo coisa demais da árvore, mano. Vocês não tem noção. Tá muito forte a chuva. Eu tô quase chegando em casa, pela verdade. Vini, você não vai acreditar. A gente vai passar por um lugar que já alagou algumas vezes e eu já mostrei da minha janela, tá, tio? Eu passei por esse mesmo lugar da última vez que choveu e não tava com alagamento nenhum. Vai pegar um trânsito maior ainda. Toma, porque meu carro é um carro pequeno e que se tiver alagado, infelizmente, a gente vai se parar. Nossa, tá muito forte, velho. Olha isso, gente. Vocês não estão entendendo o quanto tá forte. Tá pior do que aquela hora. Tá. Tá pior. Tá pior. Tá muito forte. Vocês não tem noção. Não dá nem pra ouvir o vidro agora. E olha isso. Tá tipo uma névoa, tá ligado? Não dá pra ver as coisas direito. Tá ventando muito. Caraca. Mano, agora se pá, a gente tem que parar. Será, velho? Olha, olha esse chão. Se pá, a gente vai ter que parar. Ah, mano, não para não, Vini. E sério mesmo. Não, o problema é que aqui nós estamos num lugar que não tem nem onde parar. É, a gente tá num lugar que não tem onde parar. Olha o chão. Tá tipo uma pocinha de água já. Olha lá, tem carro batido ali. Tem carro parado ali. Olha lá. Tá vendo o piscando ali amarelo lá na frente? Ele encostou. Mano, e vou te falar, agora o trânsito vai ficar muito mais parado. É. Gente, olha como é que tá aqui. Não sei se vocês estão cozinhando ver. Tá muito forte, mano. Não tá nem focando lá na frente, tá ligado? Olha ali o carro. Ó, realmente, mano. Os carros ali. Mano, não sei o que aconteceu, mas eu acho que bateram. Tá aberto, olha. É, os carros bateram, olha ali. Por causa da chuva, tá? Mano, olha isso, velho. Olha isso, olha o chão. Aqui é água pura, mano. Olha isso. O carro tá levantando água ali, ó. E aqui nós estamos subindo e a água tá vindo toda conta. Pois é. Olha ali, ó, o carro andando ali, ó. Só pra vocês terem uma noção da água que tá. Olha, tá muito forte, velho. Lá fora dá pra ver melhor. Tá. Pode falar. Hã? Eu não tô enxergando nada. É, tá difícil. Olha isso, gente. Essa aqui é a visão que a gente tá tendo, tá ligado? Não tá dando pra ver nada direito. Mano, vocês sabem que tem uma grande chance de ali tá cheio de água, né? É isso que eu tô preocupado, mano. É. Por poucas vezes eu dirigi numa chuva tão forte igual essa. É. Sério, eu não sabia que ia tá tão forte, tá? Eu só quero chegar em casa, mano. E aqui eu vou te falar, Vini. Se tiver chuva forte desse jeito, você vai ter que esperar lá em casa um pouquinho, tá? Antes de pegar trânsito de novo. Pois é, eu tô preocupado porque, tipo, até lá na minha casa, mano, é mais um chãozinho, né? É, exatamente. Porque pra quem não sabe, ele tá indo me levar em casa. Quando eu tiver em casa, ele vai lá pra casa dele, tá ligado? Ele tá me dando uma carona. Sendo que tá tudo cheio de água aqui fora. Rapaziada, tamo chegando ali no... O que? O carro tá dando umas engasgadas aqui. Ah, não, Vini, não briga. O meu tava dando isso também, tá? O meu tava dando isso também por causa de água. Por causa de água. Quando molha muito, o carro dá umas engasgadas. Mano, e olha isso. Olha isso. Ai. Tá vendo? O que que tá acontecendo com o carro? Ah, Vini, vambora, véi. Ó. A gente tá entrando. Olha isso. Olha os motoqueiros. Olha ali. Olha. Os motoqueiros todos parados justamente pra não pegar chuva, mano. Troca de roupa, colocando capa. É, Vini. Caramba, mano. Você tá vendo, né? Agora a gente tá num túnel, então, tipo assim, não tá chovendo, mas... Assim que sair do túnel você tá preparado, né? Nossa, mano. Tô preparado. Vamos lá, carrinho. Não me abandona a gente não. Não me abandona, pelo amor de Deus. Vamos, bora. Chegando, faltam pouco. Olha isso, mano. Parece que tá piorando cada vez mais. Meu limpador aqui, eu queria que tivesse mais umas três velocidades aqui, ó. É, pior que o limpador de parabéns já tá bem forte e não tá adiantando nada. Mano, tem muita gente parando. Mano, olha isso. Aqui bateu de novo. Olha, muita gente parando os carros aqui do lado. Ônibus parado. Olha isso. Caramba, Vini. Não tô acreditando, mano. Tá muito forte, sério. Vini, olha ali. Olha ali na frente. Todos os carros parados. Todos os carros parados. Vocês não tão conseguindo ver, galera, mas lá na frente, ó. Todos os carros estão parados em cima da ponte. Será que encheu de água? Eu tô achando que sim. Melhor a gente virar pra direita e ir por dentro do bairro, tá? Não, você sabe o caminho ali? Não, mas a gente olha no GPS. Vamos por dentro do bairro, vamos sair dessa avenida, porque aqui vai encher de água, mano. Mano, olha essa rua aqui, mano. Caramba! Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Mano, sério, eu tô assustado. Eu tô preocupado. Eu tô preocupado. Aqui não tem ninguém. Por que que não tem ninguém aqui? O único orgulho é que aqui não pode encostar em lugar nenhum, que é proibido. É verdade. Mas olha, tem carro aqui, tá vendo? Tipo, aviaduto. Caraca, Vini. Caraca, olha isso. Olha a água caindo daqui, vocês não tão vendo não? Olha isso. Parece uma cachoeira, mano. Vini, tá perigoso, tá? Muito perigoso, mano. Vamos olhar agora o GPS aqui pra ver pra onde que a gente vai. Olha isso, os bueiros. Olha a água que tá caindo aqui no carro. E olha ali na rua, mano. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha o tanto de água que tá ali, mano. Sério, tá com muita água. Muita água, muita água mesmo. Gente, olha isso. Outro carro parado aqui também. Olha que água cera que tá caindo nos lugares. Carro aqui parado, ó. Não sei se tá estragado, o que aconteceu. Olha isso, mano. Olha o tanto de água que tá caindo da casa, mano. Se tiver uma oportunidade, eu vou parar, Bruno. Vai parar o carro? Vou parar. Você acha melhor? Eu acho, mas segundo. Mano, sério, essa foi a maior chuva que eu vi esse ano, tá? Essa é a maior chuva que eu já dirigi na vida. De verdade, tá muito forte. Em todos os lugares, tá caindo água daqui, ó. Da ponte, tá ligado? Mas tudo bem, vamos lá. Olha isso, gente. Vocês não têm noção do que tá acontecendo aqui, velho. Caraca, mano. Tá todo mundo lento, olha isso. A gente tá a 20 por hora numa avenida que é 60, o mínimo. Tá todo mundo a 20 por hora, tá ligado? Tá todo mundo, não é brincadeira isso aqui, gente. Não é brincadeira. Mano, como é que deve estar a gravação lá na casa do Enal? Olha. Caraca, você ouviu isso? Foi em cima do carro, tá? Ixi, mano, parou aqui. Ah, meu Deus, o carro parado aqui. Será que bateu? É, vamos tentar sair daqui. Sério, velho. Só quero chegar em casa agora. Eu quero parar o carro, só que essa avenida aqui não tem lugar de encostar. Bom, quando a gente chega lá em casa, eu acho melhor se tiver chuva desse jeito. Você ficar lá em casa um pouquinho tarde, pelo menos na garagem. Rapaziada, a chuva tá muito mais forte agora. Vocês não têm noção. Olha aqui a água aqui, ó. Olha aqui. O que é que tá aqui, ó? Vou ter que ligar. Liga o piscar alerta. Liga o piscar alerta. Boa. Tem que ligar. Mano, sério. Ó, tá tocando esse celular. O celular tá tocando. Quem que é? É o Enaldo, mano. É quem? É o Enaldo? Fala, Enaldo. Ó, o Enaldo tá ligando, o Enaldo tá ligando. Fala com ele que a gente tá no meio da chuva. Mano, a gente tá numa tempestade aqui agora. Isso, a gente tá numa tempestade. Olha aqui, mano. Olha a rua aqui, né, mano. Olha isso. A gente é o primeiro lugar que der que a gente vai estacionar, mano, porque realmente tá muito difícil. É, o primeiro lugar que der a gente vai ter que parar o carro, vai ter que estacionar. Não, mas a gente vai avisando, a gente vai avisando. Fechou. Tamo junto, mano. Valeu. Ele ligou preocupado com a gente, porque ele falou que lá tá chovendo muito também. Ah, velho, tá vendo? Tá chovendo muito... Olha isso. Olha o quanto de água que o carro nosso tá espirrando, tá ligado? Olha o tanto de água no chão, mano. Olha isso. Isso aqui é a rua, mano. Olha o tanto de água que tá aqui. Tá levantando água os carros, tá ligado? Tá tudo alagando mesmo. E olha que a gente ainda nem chegou na área que alaga mesmo. Olha o tanto de água. Caraca, mano. Sério, tá bizarro. Aqui patina, tá? Tá bizarro, tá? É muita água que tá aqui no chão. Vai com calma, vai com calma, Vini. Tem que ter muita calma. Tem que ter muita calma. Tem que ter muita calma. Tá todos os carros que tão levantando muita água. Olha isso, mano. Caraca. Sério. Tá com muita água. Oi. Que isso? Vocês viram? Ó o barulho que deu, mano. Mano, um raio gigantesco que é agora, gente. Eu não sei nem se vocês conseguiram ver isso, tá ligado? Foi um clarão. Aqui é a laga, ó. Vocês já tão vendo que aqui já tá com bastante água, bastante pousa d'água. Ali naquele sinal vermelho ali, ó. Ali é onde fica cheio de água. Pelo visto, tem carro passando, tá ligado? Então, não tá alagado no nível que vocês viram nos outros vídeos meus, onde os carros estavam até batendo e sendo levados pela água. Mas, tá cheio de água aqui no chão, tá? É, Vini. Tá de boa, tá de boa. Tá dando pra passar, tá vendo? Os carros tão passando. Tá bem mais fraca agora, né? A chuva deu uma diminuída, mano. Porque de verdade, no jeito que tava ali, eu não consegui enxergar, mano. É, tava perigoso. Vamos passar aqui agora, ó. É aqui normalmente que fica cheio de água, tá ligado, galera? Mas eu acho que eles mexeram em alguma coisa e não tá mais enchendo de água. Lá atrás tava muito pior, tá ligado? Tá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha isso, a água que tá aqui. Olha aqui do lado, ó. Caraca, mano. Tá cheio de água também, hein? Caramba. Chegamos em casa, rapaziada. Na minha casa, no caso. Vini tá aqui também. Vai ter que ficar aqui um pouco, né, Vini? Mano, tá impossível dirigir nessa chuva. Tá muito forte. A chuva tá muito forte. A gente achou melhor o Vini descer e esperar aqui em casa até a chuva diminuir um pouquinho. Eu, vocês tão vendo que eu tô cabelo todo molhado, porque, mano, a gente teve que descer do carro na chuva pra entrar aqui em casa, né? E como vocês podem ver a chuva, acabou não, mano. Ali, inclusive, foi onde a gente passou, ó. E tá vendo? Realmente não tá alagado, mas tá chovendo muito forte. Mas, enfim, deu tudo certo, chegamos em casa. Assim que melhorar, o Vini vai embora. E é isso, mano. Tive que registrar isso pra vocês, porque realmente a chuva tava muito forte. Tive que registrar isso pra vocês, porque realmente a chuva tava muito forte. Tive que registrar isso pra vocês. 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 Obrigado.